O Wagner vai estragar Só sai foto, eu tiro uma foto e eu olho Aí se eu tirar foto e falar Olha que coisa feia, o cara fala o cara Tá vaga, olha que é Segura aqui também Cuidado com essa coisinha aqui Que isso aqui ele é meio cortadorzinho É mesmo? Não tem sentido Esse aqui sem mais ter que Cortar mais Porque ele vai estar Meu Deus do céu Empurra ali na ponta Empurra ali Tava, tinha uma pressão Pastor, João Vai tirar, empurra mais Mais? Não, vamos acertar Vai Cadê o bisturido? Normalmente nós abrimos para costurar depois Fácil assim, entendeu? Pode estar largado assim Se nós for abrir muito Para costurar Tentar tirar sem nós Peraí, peraí, peraí Deixa eu Tchau 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 Tchau